Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar falando desse gabinete da marca Astra. Eu vou falar para vocês em relação às medidas. De assim, tem 45 cm. De altura da pia aqui, tá? Até lá embaixo, tem 58 cm. E de lateral, 32 cm. Ela tem essa gaveta. Lembrando que ela é toda de plástico, tá? Um plástico reforçado. Você pode lavar tranquilamente, pode molhar, né? Não vai enferrujar nem nada, tá bom? Tem uma gaveta aqui, ó, super espaçosa. Dá para você colocar bastante coisa. Aqui, olha, tem essa porta, né? Que abre para os dois lados, ó. Tá vendo? Aqui dentro é assim, olha. Dá para vocês colocarem também, hein? Outras coisas aqui. E aqui é aberto, tá? Aqui é a parede, ó. Ela vem toda desmontada. É só você montar, tá? A questão de montar cada coisa no seu lugar. É bem prático mesmo, tá? Tanto que para tirar daqui, daí você desmonta, né? Desmonta ela. Aí, ela é parafusada, ó. Tem parafuso ali. Tá vendo? Ela é toda parafusada. Aberta, ela fica assim, olha. As portas, elas ficam bem fechadas, tá? Você põe um estalo, que ela fica bem fechada mesmo, tá? Ó, bem fechadinho. Aí, aqui a torneira, ó. Ela vem com a opção de você colocar a torneira aqui ou aqui. Aí, você tem que abrir o buraco, tá? Tem até um próprio... É uma própria marcação aqui. Aí, você escolhe o lado. Tem a opção de você escolher o lado que você quer. Eu quis esse lado. Aí, aqui, ó. Perfeito, tá? Fica essa cortina aqui, por causa do sol, né? A janela é de vidro. Aí, para não entrar sol, é a cortina breakout. Mas, ela é assim, ó. Tá vendo? Ela é bem espaçosa aqui dentro, ó. Uns 12 centímetros daqui até aqui, tá bom? Bem espaçosa mesmo, aqui dentro. Então, é essa aí, gente. Ela é bem compacta. Ocupa muito pouco espaço. Dá para vocês colocarem aí no banheiro, né? Ou algum estabelecimento que precisa de pia. E fica perfeito. Ela tem duas cores, né? Essa daqui eu quis ela preta e branco. Para combinar mesmo com o estúdio. Mas, tem ela toda branca também. É que eu achei ela bem interessante. Esse preto com branco. Achei que iria chamar bastante atenção. Em relação a valores. Ela varia, né? Depende de onde que você vai estar comprando. Fica entre 250 até uns 500 reais. É que depende muito do valor, né? Dela, do frete. Enfim, entre esse valor aí. Foi assim que ficou no meu estúdio, olha. Ficou perfeito, né? Quase não ocupa muito espaço. E aqui embaixo, olha. Ainda sobrou um espacinho, né? Caso eu queira colocar alguma coisa, olha. Bom, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei. Caso vocês queiram compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, para quando tiver mais vídeos como esse, vocês serem os primeiros a serem notificados. Tchau, tchau.